Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Eu sou o seu amigo Flávio Valle e estou de volta com mais uma live pela plataforma YouTube. Ela é uma referência na ufologia. Estamos falando de Verônica Paz Wells. Ela está aqui conosco e vai contar tudo. Fortes experiências com seres extraterrestres e também conosco o Ronan Gote. Gostaria que vocês deixassem já o like para reforçar. Compartilhem pessoal, joga no ventilador, convide todo mundo porque nós vamos conversar pela primeira vez nesse canal com Verônica Paz Wells. Alô Verônica, onde você está nesse momento? Canadá, Oxalá. E o clima, está frio no Canadá agora, nesse momento? Seis graus negativos. É um pouquinho frio. Todo branco lá fora. E esse que está no seu colo aí, como é que é o nome? Whisky. Whisky. Whisky também vai participar da nossa live. E está junto aqui da Verônica, nesta sala, o Ronan Gote. Alô Ronan, você está onde? Ah, perdão, perdão, Ronan, microfone ligado a partir de agora. Pode falar. Boa noite. Eu estou em Curvelo, Minas. Minas Gerais. Minas Gerais. Está chovendo muito por aí. Como é que está o clima aí em Curvelo? Estou te ouvindo. Estamos te ouvindo. Chovendo pouco. Agora deu uma estiada, mas está muito calor agora. Mas assim, está chovendo. As águas estão chegando. O que é que você faz da vida, Ronan? Chuva de Natal. Conte para nós, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, rapidamente aqui. O que é que você faz? Eu sou administrador de empresas de profissão e tenho uma empresa de desenvolvimento de software e sites. E tenho também uma empresa de confecções de uniformes. Diga para nós, faz tempo que você conhece a Verônica? Bastante, viu? Que eu conheço, tem mais de 26 anos, para 27 anos que eu a conheço. É, então já até você... De projeto, de projeto, né? De Sunese são 26 anos. Mas você a conheceu dentro da nave ou foi aqui na Terra mesmo? Foi fora da nave. Então tá bom. Ronan, é o seguinte, vamos ouvir a Verônica, porque ela tem muita coisa para nos contar. Eu e você vamos ficar aqui ao lado, dando suporte, porque nós queremos saber de tudo. Verônica Passwells, olha, o lema deste canal é Conte-nos tudo e não nos esconda nada. Você e o uísque vai dizer tudo para nós a partir de agora. Quando tudo começou na sua vida, os contatos, as experiências, como é que foi o início de tudo? Por favor, queremos te ouvir. Sem problema. Primeiro, superobrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Eu venho de uma família de pessoas que, de uma maneira ou de outra, tiveram sempre interesse em relação à vida extraterrestre. Meu pai, ele era membro da Sociedade Peruana de Astronomia e ele acompanhava, naquela época, estamos falando dos anos 50, todas as informações que vinham dos Estados Unidos em relação a observações, estranhos objetos, o caso de Roswell, enfim. Ele acompanhava toda essa informação e ele apresentou à Sociedade Peruana de Astronomia de que abrisse um espaço para também a investigação de fenômenos aeroespaciais desse tipo, do fenômeno OVNI. Eles não gostaram muito da ideia, eles, inclusive, a rejeitaram e aí meu pai decidiu se abrir em relação a eles e criou um Instituto Peruano de Relações Interplanetárias. Nesse, digamos, nessa associação, ele acabou justamente estabelecendo contato, comunicação, trocas, inclusive, com grandes personalidades da época do fenômeno ufológico, Herman Over, Wernherme Brown, enfim, pessoas que, de uma maneira ou de outra, já estavam aceitando e buscando saber mais a respeito do próprio fenômeno. Então, praticamente, eu me criei numa casa onde falar de extraterrestres, disco voadores, contatos, era café da manhã, almoço, jantar e tudo. Então, praticamente, toda a família acabou tendo esse gosto, esse interesse, por saber mais a respeito da realidade extraterrestre. Com os anos que passaram, a gente, claro, ficava indo acompanhando meu pai para fazer investigações de campo, lugares que tinham sido vistos, tinham pousado, tripulantes tinham aparecido, enfim, a gente acompanhava esse tipo de pesquisa, investigação de campo. E, por volta dos anos 70, surgiu a informação de que um grupo de pessoas na Colômbia havia conseguido estabelecer um contato inteligente com seres extraterrestres. Isso quer dizer que, através de uma comunicação telepática, eles tinham combinado um local, uma hora, para um avistamento, uma confirmação. E eles tinham ido ao local e, realmente, o objeto tinha aparecido. Isso gerou uma palestra no Instituto, por parte do Dr. Victor Jair Saguirre, que ele era, inclusive, médico do Hospital Militar, na qual ele comentaria, passaria a narrar todos os detalhes de como isso aconteceu, o que que houve, como que realizaram o contato, quem foram os sensitivos que estabeleceram esse contato telepático. E, claro, como tinha sido o resultado. O meu irmão e eu, a gente ficou ouvindo, justamente, a palestra, e a gente se olhou e falou, puxa, por que a gente não tenta fazer o mesmo? E aí, quando a palestra acabou, a gente se reuniu com o resto do pessoal, que eram também filhos de pessoas que participavam do Instituto, e a gente decidiu fazer um teste, uma prova, a ver o que acontecia. E aí, a gente se reuniu na minha casa e, na sala, a gente procurou fazer um exercício de meditação, relaxamento, e tentar estabelecer um contato mental. Todos tentaram fazer esse tipo de comunicação, contato, e, no final, meu irmão fez, justamente, a tentativa, e ele sentiu uma coisa muito forte e jogou a caneta, não quis mais continuar. E aí, minha mãe e minha irmã chegaram, perguntando justamente o que a gente estava aprontando, o que a gente estava fazendo, e a gente contou o que eu estava, mais ou menos, tentando fazer. Aí, meu irmão comentou com elas, e elas forçaram, vamos, vamos, mostra a gente como você estava fazendo. E aí, meu irmão, com minha mãe e minha irmã, tentou fazer novamente esse tipo de comunicação, esse tipo de contato mental. E, dessa vez, ele começou a rascunhar no papel, sala de lugar, boa para contato, meu nome é Oxalc, podemos falar de extraterrestres. E aí, puxa, todo mundo ficou, minha nossa senhora, babó, ficou aquele espanto geral, em função do que tinha acontecido. Minha irmã já passou a ligar para todo mundo, contando o que tinha acontecido, e a partir daí, praticamente, várias noites durante a semana, o pessoal vinha para a minha casa, na sala, e tentava fazer comunicação novamente, e, justamente, meu irmão fazia, justamente, as vezes, digamos, do copinho, do recebimento das informações. Eu, praticamente, estava na faculdade, na universidade, e eu chegava à tarde para casa. Aí, um dia, eu cheguei, fiquei vendo toda essa, esse emaranhado de gente fazendo perguntas, a respeito, justamente, o que eu estou lendo, o que está acontecendo, como que coisas estão acontecendo, em função do contato, blá, blá, blá. Aí, eu fiquei, meio, puta vida. Cheguei para o meu pai e falei, pô, isso aqui está virando uma chacota, né? Isso aqui está virando uma brincadeira, está virando alguma sessão espírita, tentando contatar essa extraterrestre para perguntar coisas banais. E aí, meu pai falou, ah, não, não liga. Aí, eu entrei na reunião, e perguntei para o meu irmão se eu podia fazer algumas perguntas. Ele falou, sim, não tem problema, pode. Aí, eu falei, você é de carne e osso? Ele falou, sim. Você, onde está? Ah, eu estou em Ganymede, satélite de Júpiter. Pô, vocês têm uma base, alguma coisa lá? Sim. Você está entrando em contato com a gente para oferecer alguma informação, algum conhecimento? Ele falou, sim. Falei, você poderia provar para a gente que você é real? Que esta experiência está sendo real? Ele falou, sim. Pronto. Onde, quando e como? Fala para ele. Aí, ele falou, 80 quilômetros do sul de Lima, colocou a data, em janeiro, e nós estávamos já saindo de férias, eu estava saindo de férias na faculdade. Falei, pronto, nós temos agora uma desculpa para ir a campo e tentar ver o que acontece. Ok, 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 todo mundo falou, legal. Então, toda aquela filharada, aquele pessoal, garotada, todo moleque, eu acho que era a pessoa de maior idade dentro do próprio grupo, e decidiu, vamos, vamos para lá? Vamos. Ok. Aí, a gente se reuniu, se organizou, e um dos rapazes, Juan Acerbo, falou, ah, eu tinha, minha mãe tem uma casa, digamos assim, na urbanização Papalhão 13, no sul de Lima, na região de Xilca, a gente pode ir lá, a gente fica como base e a partir daí, a gente vê para onde vai, para onde ele nos liga. Falei, pera, ok, joia, perfeito. Então, todo mundo, mochila nas costas, chegamos para ir justamente a Xilca. a Xilca. estávamos nessa experiência de poder ir para para Xilca, chegamos lá, a gente se organizou, mais ou menos, para onde ir, e, chegando a noite, a gente saiu para ir ao teu local onde eles estão indicando que, teoricamente, iriam aparecer. Aí, chegamos à área, eu falei para todo mundo, vamos nos dispersar, vamos ficar cada um em lugares diferentes, porque se alguma coisa acontece, todo mundo vai poder ver a mesma coisa. Então, blá, 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 perfeito. Aí, chegar a noite, bastante frio, porque no meio do deserto, aí, de repente, um dos garotos está na parte superior de um morro, acabou dando um grito, ó, lá, vindo do mar. aí, havia uma luz que estava vindo em direção da gente, mas, ah, é um avião, é um satélite, é um balão-sonda, o que que é? Mas, a luz vinha cada vez mais perto, mais perto, mais perto, e a pessoa começou a ficar mais próximo, mais próximo mais próximo, até que, de repente, um objeto, a luz, nesse sentido, ficou extremamente perto. Era um objeto lenticular, era como dois pratos de sopa colados com um segmento na parte, na parte central, onde dá para ver como um tipo de janelas, escotilhas, e dava para ver movimento que ficava olhando pela janela, e aí, todo mundo ficou paralisado, o que que a gente faz? O objeto ficou parado no ar, simplesmente estático, como se estivesse pendurado por um cabo, alguma coisa, nesse lugar sem mover absolutamente nada, havia um zumbido no ar, como um tipo de enxame de abelhas, e a gente ficava se olhando, e agora? Puxa, vamos levar a gente, o que que a gente faz, como que a gente fica? Aí, eu comecei a caminhar para ficar, para ver aquele objeto, minha nossa, era uma coisa impressionante, nunca tinha visto algo assim, aí eu fiquei na vertical do objeto, por aberto se tinha um trem de pouso, tinha algumas patas, tinha alguma coisa com a qual ele normalmente aterrissaria, né? E, de repente, o objeto fez um movimento com o balançando, eu caí no chão, pensei que ia descer acima de mim, sei lá, iria me me machucar, o que for, e saí correndo em direção ao meu irmão. Aí, eu perguntei, de agora, o que eles vão fazer, eles vão descer, eles vão aparecer, o que vai acontecer? Aí, ele falou, não, eles estão falando que, como você perguntou, eles vieram para provar de que estamos em contato, o contato é real, e eles estão afins de continuar. Aí, bastou acabar de dizer isso, o objeto fez um movimento em curva circular, onde ele se encontrava, ampliou justamente a curva, passou por em cima da gente e se disparou em direção ao mar. a gente catou as mochilas, as coisas, tudo que nós tínhamos lá, voltamos para a casa de Juan Acerbo e Dona Maruja, que era justamente sua mãe, pegamos todas nossas tralhas e saímos para a estrada para pegar o ônibus e voltar para Lima. a gente estava totalmente abismado, a gente não sabia se a gente tinha sonhado ou a gente tinha tido uma alucinação coletiva e o que tinha acontecido, pegamos comentando no ônibus o que a gente tinha visto e aí chegamos na minha casa e, claro, estava todo mundo no prego, era madrugada praticamente e a gente largou todas as mochilas, todo mundo estava dormindo no chão, todo mundo cansado e eu corri para o quarto do meu pai e eu chacolhei ele, não ficou muito contente com isso e falei, pai, a gente viu um descovador e falou, o que? A gente foi para o meio do deserto e a gente viu um descovador e, não, você está brincando, você está, pensa que um grupo de moleques extraterrestres vão vir para conversar com um grupo de moleques, pelo amor de Deus, tem coisa mais importante para fazer, não, pai, a gente viu, a gente esteve lá, eles apareceram, e aí meu pai ficou meio que não de bom humor e a gente entendia a mensagem e deixei ele dormir. Aí eu cheguei para o grupo que estava praticamente roncando no meio da sala e eu cheguei para meu irmão e falei, pô, meu pai não acredita, ele passou anos inteiros aqui investigando o fenômeno e de repente agora que a gente teve um avistamento desse jeito e não acredita na gente, falei, entre em contato com eles, vamos ver se eles não podem dar uma prova para meu pai também, assim como deram para a gente. E fez comunicação e eles marcaram tranquilamente uma nova data. Aí uma vez amanheceu, meu pai estava se preparando para ir a trabalhar, aí falei, pai, imagina imagina que realmente a gente viu algo, alguma coisa aconteceu, que esses senhores deram um tipo de prova manifestação de que o contato é real. Agora, a gente vai de novo lá, a gente vai, a gente teve uma nova data marcada. imagina se de repente alguma coisa acontece e a essa altura o campeonato telefone de casa já ficava ligando totalmente por causa que os garotos já tinham voltado para casa, tinham contado para os seus pais o que eles tinham visto, o que tinha acontecido, e toda essa gente ficava ligando para meu pai para saber o que estava acontecendo ali no meu. eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião do instituto com todo o pessoal e vamos contar o que aconteceu e o que que vamos fazer. Ok, foi marcado. Na reunião, todo mundo ficou naquela brincadeira, os marcianinhos eles vão vir fazer tchauzinho para a gente, eles vão descer para fazer o que, estão buscando novos espécimes para fazer abolições, blá blá blá. Aí falei, gente, isso aqui é o que aconteceu, isso aqui é o que a gente viu e a gente vai voltar para o campo. Aí todo mundo ficou naquela situação de ficar fazendo piada em relação ao fenômeno, aí eu falei para eles, gente, ok, a gente pode ter se confundido com qualquer coisa, ok, mas e se a gente não se confundiu? E se a gente realmente viu um disco voador, uma experiência de contato e aconteceu. Aí todo mundo ficou quieto. Aí eu falei para eles, eles marcaram uma nova data para ir no mesmo lugar e eles vão aparecer novamente. E aí meu pai ficou, ah, 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 aí eu falei, bom, e se você se perde em um espetáculo, se você se perde em um show, se vocês, de repente, não tem a chance de ver algo que vocês têm ficado caçando a vida inteira para ter uma prova, ter alguma, algum elemento para confirmar as suas ideias, suas, seus pensamentos a respeito de vida extraterrestre. Nós vamos lá, não vamos estar lá que vocês têm a perder. O que vocês têm justamente a perder em relação a essa situação? Nada. Se foi a viagem, tudo bem, se não aconteceu nada, pelo menos derem uma saída e se tiver a presença desses senhores de novo, vocês vão lamentar em não ter tido a oportunidade de confirmar essa experiência? E aí, todo mundo ficou naquela, quem sabe, vou lá. Aí, falamos, nós vamos, é aqui, é lá, tá, tá, tá. Aí, chegou o dia e nós fomos pra lá e lá ficamos esperando com lanterna na mão, tudo pra indicar onde nós encontramos e de repente começou a chegar aquela fila enorme de carros chegando no meio da, no meio do deserto. E aí, o pessoal começou a sair dos carros com garrafa de cerveja, com violão, com um monte de coisas, ficando fazendo esse tipo de, ah, camping de praia no meio do deserto. Aí, eu falei, meu pai, meu, isso aqui se supõe ser um contato com seres mais avançados. Esse aqui, eu, exemplo que a gente tá dando de que, como que a gente tá se preparando pra esse tipo de oportunidade. Aí, meu pai chegou pra mim e falou, ah, se eles vão aparecer, aparecem mesmo, se não, qualquer coisa. E aí, eu fiquei, meio da vida, falei, puxa, minha nossa senhora. E aí, meu pai chegou, falou, e aí, a que horas eles vêm? e de repente a gente viu no céu duas luces viajando a uma relativa velocidade, acompanhando as estrelas e descendo, vindo em direção ao grupo, passando por cima de todo mundo. o pessoal ficou, todo mundo, digamos assim, arrepiado em relação a isso, se jogando por aqui, se jogando por lá, pensando que eles iam chocar com a gente, bater com a gente, e de repente, subiram de novo no céu e desapareceram. Todo mundo ficou quieto, em silêncio, e aí, de repente, como no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que tem aquela torre do diabo e aquela nave cheia de, que parece um árvore de Navidad, de Natal, com todas aquelas luces, um árvore de Natal com todas aquelas luces, aparece por trás da torre do diabo. Atrás das montanhas começou a aparecer uma luz forte, e era um objeto extremamente cilíndrico, parecia um como um zeppelin, uma coisa parecida com luces no meio, que ficava justamente em sequencial. Aí, todo mundo estava naquele esquema de simplesmente ficar olhando para aquilo e não acreditando no que estava acontecendo. Aí, novamente, os pequenos objetos apareceram de novo, passando por cima do grupo, fazendo mil e uma manubras. E aí, mais ou menos, tudo teria demorado máximo uma hora. E aí, de repente, foram embora. E aí, todo mundo ficou olhando para aqueles objetos desaparecendo em direção ao oceano e, de repente, decidiram olhar para a gente. E aí, a pergunta, como? Como foi possível isso? Como que vocês conseguiram fazer isso? eu falei, a gente não sabe. A gente simplesmente tentou fazer uma comunicação, contato mental e isso que aconteceu. A gente vai continuar adiante fazendo esse tipo de experiências e ver no que vai dar. E aí, todo final de semana, a gente acabou indo para essa região ao sul de Lima e Chilca e sempre eles apareciam. Vinha uma nave, um objeto, uma luz. Algumas vezes conseguimos ver que eles posavam no topo do morro. Enfim, e aí continuou, continuou, continuou. Até que um dia, a coisa mudou de figura. Nós estávamos caminhando um pequeno grupo indo em direção a uma área que a gente já tinha pego para fazer os nossos encontros e meu irmão estava indo na frente com um outro rapaz, Cookie, eu estava mais para trás e de repente meu irmão desapareceu. E aí todo mundo cadê? Cadê? Onde está? Por onde foi? O que aconteceu? e aquele deserto à noite é uma boca de lobo completamente escuro e a gente viu atrás das dunas uma certa luminosidade. Então, a gente começou a se dirigir a esse lugar e de repente a gente viu uma espécie de cúpula de luz, uma luz extremamente difusa até que parecendo mais uma névoa compacta. Meu irmão à frente dessa cúpula e uma entidade, um ser humanoide, mas parecia um vikingo pelas características dele, alto, loiro, vestindo um tipo de roupa bastante diferente, parecia Luke Skywalker do filme Star Wars e aproximando-se a ele, um em frente do outro, e a gente começou a descer em direção justamente a meu irmão. Aí ele deu meia volta, entrou dentro daquela luz compacta, desapareceu, simplesmente acabou, desligou. A gente chegou para meu irmão e falou, escuta, o que foi isso? O que é isso? Aí ele falou, eles decidiram se mostrar e esse é o jeito como eles são. Puxa, cacilda, não sei, primeira vez que a gente tinha visto como que eles apareciam. E aí continuamos indo para essa região praticamente quase que todo final de semana. E teve um final de semana que a gente foi até que em um grupo pequeno para a mina onde justamente a gente tinha os nossos encontros e como de costume chegou um objeto a gente viu uma nave vindo desde o mar até onde a gente se encontrava e dessa vez esse objeto começou a descer descia, 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 descia até o ponto de praticamente tocar o chão. a gente ficou congelado, né? O que vai acontecer agora? Vão levar a gente embora? Vão ser abduzidos? O que vai acontecer? E de repente uma uma porta, vamos dizer assim, se abriu na lateral e se transformou numa rampa. A luz que vinha dentro do objeto acabou iluminando os morros toda a região e de repente um ser um pouco diferente daquele que nós tínhamos visto antes se assumou e começou a fazer isso. E a gente falou, meu Deus do céu, e agora? O que a gente faz? Aí, ou vão embora, isso aqui está ficando muito perigoso, não sei, a gente não está preparado para isso. e aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, estamos aqui tendo uma experiência extraordinária, incrível, estamos vendo fisicamente uma nave pousada, praticamente, e os tripulantes aparecendo. Aí eu falei, gente, se a gente for embora e não aproveitar o que está acontecendo, será que a gente consegue viver havendo perdido essa oportunidade? A gente não sabe quando poderá acontecer novamente, provavelmente nunca mais. E será que a gente consegue enfrentar a vida adiante tendo perdido essa oportunidade? E aí comecei a conseguir convencer a garotada para nos aproximar, para a gente tentar chegar perto. E pouco a pouco a gente começou a se aproximar do objeto vendo que era realmente uma lentilha, perfeitamente uma lentilha metálica, não tinha janelas, não tinha nada, e aquela escotilha praticamente estava aberta e uma entidade, um ser, aparecia claramente um jovem continuava fazendo justamente esse sinal. Aí chegamos perto, olhando para ele e ele era um pouco diferente daquele que nós tínhamos visto com o meu irmão. Esse aqui era muito mais alto, o cabelo dele era quase que um branco prata, uma coisa assim, a pele dele era mais tipo bronzeada, os olhos dele eram diferentes, eram quase como olhos de gato, os traços dele eram bastante delicados, bastante bonitos, de uma beleza estranha, exótica. E aí ele começou a entrar para dentro da nave, continuando justamente a fazer esse gesto. E aí começamos a subir essa escada e começamos a ver dentro da nave, era totalmente circular, havia outros seres como ele, postos em diferentes lugares, havia um tipo de um segundo andar, como a sacada, no qual dava para ver duas figuras, eram duas mulheres, que elas observavam a gente desde o alto, elas usavam um tipo de macacão, semelhante um macacão de mergulho, tinha um cabelo longo, super bonito, não tinha qualquer tipo de detalhe de maquiagem, coisas assim, e eu era o último da fila, aí eu olhava para dentro da nave, falei, não acredito, olhava para fora, no meio do deserto, olhava para dentro, olhava para fora, falei, isso aqui é um sonho, isso aqui eu não acredito, aí colhi meu punho, eu comecei a bater na fuselagem da nave, na parte de fora, esse clã, clã, acabou justamente ecoando no meio do deserto, aí olhei para dentro e o ser me estava dando uma olhada e esboçou até que um sorriso, falei, minha nossa, me senti tão estúpida, ou seja, minha nossa, está olhando para o pobre, digamos, subdesenvolvido humano que não está conseguindo entender o que está acontecendo, aí ele continuou nos pedindo para entrar para dentro da nave e nos levou à frente um panel onde tinha uma tela, essa tela era retangular e minha nossa senhora, apareceu uma imagem incrivelmente nítida, super clara, a cores e dava para ver que era justamente a cidade de Lima em que estávamos sobrevoando como se fosse um robô, uma coisa assim, e aí de repente a imagem passou para dentro da minha casa, olhando justamente a gente conversando, discutindo, eles tinham gravado as nossas reuniões, eles tinham gravado as nossas atividades, a gente nunca tinha visto uma câmera, alguma, um drone, alguma coisa que realmente pudesse dizer que eles, que tinha alguém lá, aí de repente o ser mudou completamente a imagem, começou a aparecer um lugar desértico, o céu era mais ou menos quase que laranja, o vento soprando de uma forma extremamente forte, e aí mitou acabou perguntando para ele, esse aqui é o planeta de vocês, esse aqui é de onde vocês vêm, e a gente ouviu dizer, não, esse aqui é o provável futuro, a gente falou, espera, como é que é a história, esse aqui é o nosso provável, possível futuro, futuro, ele falou, é, e aí ele continuou dizendo, nós estamos aqui com a intenção de que vocês possam mudar esse possível futuro, estamos aqui com a intenção de poder ajudar a que de repente esse futuro nunca aconteça, agora, se vocês quiserem fazer parte deste experimento de troca entre nós e vocês, e termos possibilidades para que vocês possam mudar esse futuro, nós continuaremos a vir, nós continuaremos a nos encontrar, nós continuaremos a preparar vocês de uma certa forma para que tenham condições de mudar isso, se vocês não querem fazer parte desse experimento, se vocês não querem assumir essa responsabilidade, se vocês não querem tomar esse tipo digamos assim de missão, este será o último encontro que nós daremos com vocês, aí nos botaram para fora da nave, e aí ficamos caminhando em direção aos carros que a gente tinha deixado, totalmente perplexo, totalmente quase que em silêncio, não conseguíamos articular qualquer tipo de comentário, e aí quando chegou para os carros a gente falou, bom, o que que a gente faz? Aí eu falei para eles, gente, imagina, estamos vivendo a mais incrível aventura de ficção científica na vida real, vamos perder a oportunidade de continuar, vamos perder a oportunidade de continuar a conhecer esses caras aqui, e entender e ver até onde tudo isso aqui pode chegar, e aí todo mundo ficou naqueles comentários, será, não será, quem sabe, pode ser, mas no final a gente aceitou o desafio, e no seguinte final de semana a gente voltou para Xilca e novas experiências começaram a acontecer, em alguns casos inclusive nós fomos transportados de uma certa forma a diferentes lugares através de uns portais, através de um o que eles chamam de Xêndras, que são portais dimensionais de tempo e espaço, exatamente como buracos de wormholes, que criam justamente esse tipo de junção entre um ponto do universo a outro ponto do universo, e a coisa continuou, 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 para diversos tipos de experiências cada vez mais próximas, cada vez mais, digamos assim, impactantes. Aí num dia a gente recebeu uma comunicação, bom, a essa altura do campeonato praticamente todo mundo estava já em comunicação e contato, a gente recebeu uma mensagem marcando que a gente fosse a um local na cordilheira dos Andes, a um platô chamado Marcauassi, e que lá seriam reveladas ou seriam passadas novas instruções. A gente decidiu quem iria e quem não iria e ficamos um pequeno grupo de umas seis pessoas e fomos em direção à cordilheira a esse platô no Marcauassi. Chegando lá, tinha uma cabana que tinha sido a residência do professor russo que tinha feito investigações arqueológicas da cultura máxima nessa área e de repente durante o dia a gente viu uma nave em plena luz do dia chegando dentre as montanhas e a nave estava chegando para o topo do platô. A gente ficou correndo chegando para lá para ver aquele objeto e o objeto pousou. uma escotilha se abriu e um cara relativamente alto loiro saiu e se identificou com o Master Sharon e ele diz para a gente até agora nós temos preparado vocês em relação justamente ao contato. A partir de agora vocês vão tornar público o que vocês têm vivido e como essa experiência tem acontecido. Aí eu olhei para ele e falei você está louco? Quem que vai acreditar num grupo de moleques que está tendo contato com seres extraterrestres praticamente na hora do café da manhã no almoço à noite quem que vai gritar na gente? Quem que vai dar continuidade justamente ao que a gente está falando? Aí ele falou não se preocupem se vocês precisarem da gente nós estaremos com vocês. Eu falei peraí isso quer dizer que se a gente precisar provar o que a gente está vivendo o que a gente está enfrentando vocês vão endossar através de uma experiência física através de algum tipo de manifestação? Ele falou sim confiem na gente entrou de novo na nave e foi embora. A gente voltou para Lima e exatamente meu pai nessa hora estava dando uma entrevista para jornalistas de El Comércio o jornal praticamente local e contando sobre extraterrestres ufologia enfim todo esse tipo de coisas e quando a gente entrou com todas essas mochilas aquelas tralhas ele acabou meus filhos acabaram de chegar e ter contato com extraterrestres a gente ficou gelado falei pum e os jornalistas abriram os olhos desse tamanho e falaram como que é isso aí que está acontecendo aí e aí lembramos de que os extraterrestres tinham nos dito para abrir a boca contar o que estava acontecendo e a gente fez isso aí no dia seguinte no jornal El Comércio saiu aqui uma história grupo de garotos mantém contato com seres extraterrestres no topo das montanhas da cordilheira e aí um tipo de deboche praticamente em relação às experiências chegando praticamente ao ridículo e eu fiquei pé da vida também aí liguei para o jornal para o jornalista falei meu a gente passou para você informações extremamente impactantes extremamente importantes de um contato inteligente entre seres extraterrestres e seres humanos e você coloca isso no jornal você coloca esse tipo de de comentários ah não se preocupa inclusive a gente gostaria de poder participar de uma experiência de contato de vocês para poder dar maior ênfase justamente à experiência eu falei para ele meu depois do que você fez esquece não tem contato não tem nada para você infelizmente você me desapontou completamente e aí ficou por isso mas a agência de notícias EFE de Lima mandou a informação desse artigo para a Espanha e chegou para um jornal relativamente importante chamado Gaceta do norte de Bilbao e ficaram até que interessados em saber um pouco mais a respeito dessas experiências e eles decidiram mandar ao Perú para provar ou desprovar ou checar o que estava verdadeiramente acontecendo a um jovem jornalista chamado Juan José Benítez López cético não era um crédulo em relação justamente à presença extraterrestre ele estava praticamente no início de carreira e chegou a Lima chegou exatamente na noite em que a gente estava fazendo uma palestra em função dessas experiências e o que estava acontecendo e durante as duas próximas semanas Benítez acabou vindo para casa vindo para o instituto gravando entrevistando todo mundo em função de saber e encontrar detalhes ou contradições em relação justamente a nossas experiências aí depois de mais de duas semanas de intensa checagem e entrevistas ele chegou para mim e falou olha tudo o que vocês falam é muito legal muito bacana muito interessante realmente mas eu não tenho nenhuma prova do que vocês estão falando eu não tenho nenhum tipo de comprovação de que isso aqui é real se eu puder participar de uma das experiências de vocês de confirmar que isso aqui é real eu prometo me comprometo como jornalista chegar a Espanha e divulgar isso a nível internacional eu darei todo tipo de esforço para que isso aqui seja conhecido aí cheguei para ele e falei Juanjo isso aqui não depende da gente não somos nós que fazemos a experiência são eles eu vou levar teu pedido para eles e vamos ver o que eles têm a dizer se eles aceitam o teu desafio ou não ok ok aí eu fiquei remoendo de que minha nossa senhora era a primeira vez que surgia a oportunidade de utilizar a mídia nesse caso jornalismo para dar prova de que pela primeira vez extraterrestres e seres humanos estavam estabelecendo um contrato inteligente e aí falei minha nossa senhora isso aqui será super 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 importante e essa mesma noite eu acabei fazendo uma comunicação entrei em contato com os senhores lá em cima e a informação veio sim sem problema dia 7 de setembro a tal hora em Chilca e essas são as pessoas que podem participar aí falei minha nossa senhora e agora o que que eu faço aí fiquei meu Deus do céu isso aqui é super sério super importante aí cheguei para meu irmão e falei para ele olha o Benitez acabou fazendo esse desafio pedindo para a gente dar prova e ele se compromete a fazer uma divulgação séria de tudo que está acontecendo e aí meu irmão olhou para mim e falou você está doida esquece já pensou de a gente levar esse cara para o meio do deserto e não acontecer nada o que que ele vai fazer o que que ele vai publicar a respeito das nossas atividades do que a gente faz e o que a gente diz ele vai acabar com a gente ele vai destruir a gente não eu não eu não vou entrar nesse jogo não eu não vou fazer qualquer tipo de contato comprovação não aí eu olhei para ele e falei meu depois de tudo que a gente tem visto de tudo que a gente tem experimentado de tudo que a gente tem ouvido deles você tem medo você tem receio de repente a gente ir para o meio do campo e não acontecer nada falou não eu estou fora aí falei meu Deus do céu e agora aí cheguei para o meu pai eu falei para ele olha Benítez acabou fazendo isso desafiando a gente pedindo prova eu entrei em contato e eles marcaram uma data e aí falou meu Deus do céu você está maluco não pode você não pode assumir essa responsabilidade imagina que citei tudo errado o que ele vai falar em relação ao instituto o IPRI em relação a minha reputação meu trabalho tudo que tenho feito por todos estes anos o risco que você está colocando aqui é enorme extremamente comprometendo tudo 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 o que a gente tem feito até agora destruindo praticamente tudo que a gente tem construído não 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 você está você está louco esquece não fala para ele que infelizmente não tudo bem obrigado mas não 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 há nenhuma comprovação e aí fiquei pé da vida de novo e aí saí de casa aí fui caminhar em direção a um parque que tem perto de casa do lado e sentei uma uma espécie de uma murita olhando para o mar e aí fiquei pensando meu Deus tudo que a gente tem visto tudo que tem acontecido tudo que a gente tem experimentado tudo que a gente tem recebido deles tendo oportunidade agora de provar de que isso está acontecendo de que isso é parte da nossa realidade meu Deus do céu é como está numa facada nas costas deles é como que praticamente não não acreditar de que eles estarão realmente ali para a gente e aí de repente ouvi na minha mente falou não vai adiante eu falei o que o que o que que você quer dizer vai adiante nós estaremos lá leva Benítez a essa experiência em campo confia aí falei meu se eu chegar para Benítez e falar é no dia sete você pode vir que tudo bem a gente vai levar você meu pai meu irmão o grupo todo mundo vai me crucificar vai me massacrar tá louco ninguém vai endossar o que eu estou fazendo pelo contrário aí eu falo confia acredita e aí ante sua insistência eu voltei para casa peguei o telefone liguei para o hotel ele não estava no momento e aí deixei o recado uma meia hora depois Benítez ligou para casa aí falei para ele Juanjo eles aceitaram o teu desafio eles marcaram uma data dia sete de setembro para a gente ir ao deserto onde eles deveriam dar uma prova de que esse contato é real aí falou puxa sete de setembro é meu cumpleaños é meu aniversário falei bom esperemos que você tenha uma grata surpresa bom aí claro todo mundo ficou sabendo todo mundo ficou enterado de que eu tinha convidado a Benítez a uma experiência de campo com a possibilidade de comprovar que o contato era real bom praticamente eu coloquei o inferno na terra e só foi a semana mais terrível que eu podia enfrentar escutar comentário de que eu era absolutamente responsável que eu não tinha maturidade suficiente que tinha um ego maior que o razoável ou que o aceitável que eu era extremamente arrogante e prepotente enfim escutei tudo e de tudo aí chegou o dia de todas as pessoas do grupo somente três decidiram me acompanhar ainda cheguei para meu irmão falei insisto vamos não eu não estou nessa eu estou fora eu não quero nem saber o que vai acontecer e aí Benita chegou em dois carros fomos em direção ao deserto de Chilca a gente chegou lá era inverno já setembro o colchão de nuvem estava extremamente baixo era praticamente um acolchurrado completo não se via absolutamente nada no céu aí eu falei meu Deus do céu o que vai acontecer aqui não vai acontecer Benita tinha levado uma câmera mas dando uma olhada no próprio ambiente deixou a câmera dentro do carro aí fomos caminhando até a mina e ficamos esperando aí ele chegou para mim e falou a que horas eles vêm 9h15 estarão por aqui ok 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 e aí fomos conversando sobre diferentes assuntos internacionais milion detalhes ideias opiniões e de repente no meio da noite uma das senhoras que estava presente de um berro pá que é aquilo e aí todo mundo ficou olhando e dentro do meio das nuvens que justamente era um colchão de nevoeiro dava para se ver claramente uma luz branca uma luz extremamente potente que estava por trás das nuvens aí todo mundo ficou preso olhando para aquilo e o objeto começava a descer através das nuvens e conseguiu sair do colchão de nuvens mostrando a barriga praticamente e uma luz ao redor extremamente branca brilhante de repente um pequeno objeto uma caneta uma sonda saiu e começou a orbitar ao redor da neve e mais adiante um segundo objeto acabou saindo debaixo das nuvens Benítez começou a caminhar em direção justamente àquele objeto inicial ficando totalmente na vertical do objeto para olhar todos os detalhes possíveis não estava muito alto estava relativamente próximo e de repente o objeto projetou um feixe de luz para o chão à frente de Benítez o feixe de luz parou no ar não tocou o chão era um feixe de luz sólida ele ficou totalmente paralisado no meio do ar Benítez deu um pulo para trás e saiu correndo em direção ao grupo aí as naves começaram a entrar dentro do nevoero de novo e desapareceram aí Benítez chegou para mim e falou olha eles não vão dizer eles não vão se manifestar falei para ele já se manifestaram o que você teve agora foi uma experiência extraordinária você não está preparado para qualquer tipo de contato mais próximo eles prometeram eles cumpriram e a gente voltou para Lima Benítez no dia seguinte ele foi de novo ao mesmo local de dia para ver se seria possível de alguma maneira ou outra fazer uma trocagem a ter digamos assim forjado toda essa experiência e aquilo é simplesmente terra de ninguém é um deserto não tem absolutamente nada e claro começaram os comentários as informações sim porque nós temos prova de que o contato é real nós temos conseguido demonstrar de que o contato inteligente está acontecendo de que os tratamentos estão em contato com a gente blá 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 todo mundo se esqueceu do inferno que me fizeram sentir a semana prévia justamente a saída ninguém ninguém chegou para mim falou olha você tinha razão olha você foi persistente olha você confio neles olha realmente a gente estava errado ninguém absolutamente ninguém e aí nas semanas seguintes claro foram aquelas palestras reuniões em função do que a gente tinha acontecido a gente tinha visto e claro Benítez chegou para mim e falou bom realmente o que eu vi é algo extraordinário assim como eu prometi chegando a Espanha eu vou divulgar o que está acontecendo aqui aí Benítez retornou para a Espanha e acabou escrevendo através da editora Pláxed Nes de Barcelona um livro OVNIS SOS a humanidade em 75 ele retornou a Perú desta vez com um colega um fotógrafo Fernando Mojica e claro eles participaram de uma nova experiência em campo de toda essa experiência Benítez escreviu vários livros dentre os quais todos eles se encontravam dentro da temática ufológica já que ele era um cético já que ele não acreditava que o contato fosse possível e isso tornou o nosso grupo de uma certa forma mundialmente conhecido mas também ao mesmo tempo provocou uma onda de gente querendo ter acesso ao contato querendo ter justamente a oportunidade de se relacionar com eles aí eu cheguei para o grupo e falei gente a gente tem que fazer alguma coisa a gente não pode deixar essa gente simplesmente parada sem ter nenhum tipo de retorno ou resposta do que é possível ser feito não nós não temos preparação para isso nós não temos condições não temos infraestrutura nós não temos conhecimento suficiente para poder dar estas pessoas algum tipo de subsídio aí cheguei para eles e falei gente também na forma como vocês não me apoiaram para levar J.J. Benítez a campo eu tenho um compromisso com esses senhores lá em cima e eu tenho um compromisso com as pessoas aqui embaixo alguma coisa tem que ser feito com sua aprovação ou não eu vou fazer e aí formei a Missão e começamos a formar grupos criou um programa de trabalho nesse sentido com uma guia de práticas para os grupos poder seguir e aí começou aquele disque-disque porque Verônica pensa que ela é o centro do mundo que tem a razão que tudo que ela faz é o melhor é tem um extremamente arrogante tremendamente egoísta está tentando ser a dona do do pedaço aqui blá 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 e ficou um disque-disque em Lima que pelo amor de Deus me tira abaixo ao sono aí eu falei para mim bom o que eu fiz foi pensando nas pessoas pensando no mundo pensando exatamente o que eles tinham pedido para a gente poder começar a ter a opção de mudar esse futuro eu trabalhava numa agência de publicidade que ficava a um quarteirão da embaixada do Brasil aí eu fui um dia caminhando passei pela embaixada e vi que bolsa de estudo para o exterior ou para o Brasil nesse caso estavam abertas eu falei mas por que não aí eu fui me postulei para justamente a vaga de psicologia e falei comigo bom se vocês querem que eu vá embora e deixe isso aqui nas mãos desta gente que assim seja eu ganhei duas bolsas de estudo para o Brasil e cheguei para o pessoal do grupo eu falei gente eu estou fora eu não estou aqui para deixar meu ego nas estrelas eu não estou aqui para ser melhor ou maior que ninguém tudo que eu fiz foi em função das pessoas está aqui o que eu tenho feito até agora cheguei para meu irmão falei bom vea o que você consegue fazer aí deixei o Perú fui para o Brasil comecei a estudar na Universidade de São Paulo e minha prima que tinha participado algumas experiências em Lima ela morava com minha tia em São Paulo ela tinha uma turma de amigos e aí ela tinha comentado com os amigos tudo o que tinha acontecido no Peru e eles caíram em cima de mim com milhões de perguntas e aí eu pensei bom quem sabe a gente pode fazer alguma coisa com toda essa garotada e foi aí que eu comecei com a formação de grupos no Brasil o que mais eu posso colocar Flávio sim estamos aqui te ouvindo que relato fantástico não é Ronan eu que o diga eu que o diga meu Flávio Ronan vou aproveitar para agradecer Bona 2018 que turbinou a nossa transmissão com o Super Sticker valeu Bona olha Verônica fique à vontade para nos contar tudo nós queremos saber de toda a trajetória se você estiver disposta a nos referir revelar nós queremos ouvir e daqui a pouco assim que você sinalizar nós temos também imagens para mostrar aquelas que o Ronan me enviou assim que você pedir eu compartilho a tela e mostro as imagens ok mas continue por favor claro ok ao longo dos meses em que passei a me adaptar ambientar ao Brasil e conseguir falar o idioma português começamos justamente também a ter a oportunidade de ir a campo ter algumas experiências em campo avistamentos observações enfim tudo que tinha acontecido no Peru começou a acontecer no Brasil também a formação de grupos a formação digamos assim de experiências a formação de digamos de um acúmulo enorme digamos de oportunidades de encontro eu acabei conhecendo o professor Fábio Pereira que ele tinha um programa de televisão no canal TV Gazeta chamado Inteligência e ele conheceu meu pai ficou sabendo das nossas experiências também e ele passou a me entrevistar com algumas pessoas do grupo também no seu programa para buscar saber exatamente o que estava acontecendo como as coisas eram como as coisas funcionavam e claro isso acabou também promovendo tremendamente a curiosidade das pessoas em relação justamente ao contato as nossas experiências também e claro recebemos uma onda de gente interessada querendo estabelecer contato ter também as mesmas experiências que a gente tinha tido e claro formando grupos tendo a possibilidade de levar essas pessoas a campo enfim e isso continuou ao longo passamos por diferentes digamos assim níveis uma das coisas que acabou sendo interessante e a um certo ponto decepcionante é que pessoas que conseguiram chegar a experiências extremamente interessantes inclusive relativamente fortes na verdade demonstraram estar em uma condição de competitividade comigo ou seja eles buscavam de uma certa maneira me sobrepassar buscavam de uma maneira ou de outra se sentirem independentes dessa relação comigo de ter de uma certa maneira autonomia não somente nas suas decisões nas suas experiências nos seus contatos enfim de ter um certo tipo digamos de controle em relação ao processo como um todo então ocorreram dissidências ocorreram justamente rupturas ocorreram pessoas que em um determinado momento ficaram sugando tudo que podiam de mim e do conhecimento que eu podia ceder ou dar para tentar mais adiante fazer por conta própria o seu novo modelo de processo de contato e comunicação e claro isso acabou criando gerando dissidências gerando formação de diferentes outros grupos que não eram e nunca foram mais diretamente seguidores dos objetivos originais a raça humana infelizmente somos criaturas que de uma maneira ou de outra somos movidos pela curiosidade pelo desejo de satisfazer de conseguir de uma maneira ou de outra satisfazer todas essas dúvidas todas essas inquietudes em relação justamente à vida em relação ao que o universo tem mas uma coisa ficou muito clara dentro dessa curiosidade que o ser humano mantém dentro dessa curiosidade que o ser humano quer ele está ambicionando praticamente satisfazer apenas isso curiosidades uma vez que essas curiosidades perguntas dúvidas acabam sendo satisfeitas a situação perdeu de uma certa maneira o seu romantismo a situação perdeu de uma certa maneira o seu atrativo e elas de uma maneira ou de outra acabaram ou acabam retornando ao próprio sistema retornando ao próprio dia a dia às próprias atividades de trabalho às próprias atividades inclusive religiosas até porque o que eles queriam saber o que eles queriam encontrar e determinar de que a vida existe além de nosso mundo acabavam sendo satisfeitas e a possibilidade de ter que enfrentar o mundo para mudá-lo não estava com elas era um esforço muito grande era um desafio muito grande era um tipo de sacrifício que não estavam afins de levar adiante então ao longo de todos estes anos praticamente 46 anos desde que tudo isso aqui começou eu tenho feito palestras formado grupos ao redor do mundo tenho visto gente tendo as experiências mais incríveis que Spielberg adoraria de poder reproduzir mas que hoje não estão mais afinadas ou aderidas com todo este processo porque realmente acabaram simplesmente satisfazendo essa curiosidade satisfazendo essa dúvida tendo uma história para contar aos seus netos tendo uma uma série de aventuras para dar não apenas mais sentido a sua vida mas principalmente colocando-a por cima do do normal ou comum ser humano pessoas que acabaram que não tinham de uma certa maneira encontrado um sentido maior a sua própria existência que não tinham encontrado uma motivação ou que não se sentiam exitosas triunfadoras ou que tinham de uma maneira conquistado a própria vida através dessa experiência passavam a ser especiais passavam a ser um tipo de pessoa colocada num nível diferente se tornaram centro de atração em grupos sociais grupos de amigos familiares talvez mas apenas isso acabaram justamente buscando um certo tipo de destaque um certo tipo de digamos assim de reconhecimento não pelos motivos profissionais culturais conquistas econômicas mas por ser algo diferente e isso realmente acabou me decepcionando um pouco em relação a raça humana de forma geral mas o meu esforço os meus objetivos o meu trabalho continua e quando coloco minha cabeça a dormir no travesseiro eu tenho tranquilidade de dormir convencida de que ao longo de todos estes anos continuo fiel ao compromisso que eles colocaram é isso muito bem você ia dizer mais alguma coisa Verônica eu não basicamente eu resumo eu gostaria de passar a você se nos permite as perguntas do pessoal tem algumas dúvidas da audiência e na sequência depois das perguntas temos imagens também ou Ronan ou seria melhor mostrar as imagens primeiro e encerrar com as perguntas de repente acho mais interessante eu vou ligar teu microfone pronto valendo eu acho que a gente encerra com as perguntas isso eu vou trazer as imagens então aí você Ronan e a Verônica comentem as imagens por favor ok vou preparar aqui nesse momento as imagens que você me enviou vou fazer o seguinte eu vou mostrar de uma por uma e vocês comentem do que que se trata tudo bem vamos lá vou compartilhar a tela Verônica pra você e o Ronan comentarem aí está essa é uma experiência interessante que aconteceu nos anos 80 em Marcauasi um grupo de estudantes tinha feito uma saída um passeio a Marcauasi na Cordilheira dos Andes e eles faziam parte dos grupos de contato e tiraram um monte de fotografias dentro do espaço dentro do que eles encontravam justamente visitando e numa das fotos acabou sendo revelado a presença de uma das entidades extraterrestres clara nitidamente perfeitamente e ainda saudando a todo mundo não tem muitas fotos em relação a eles provavelmente muita gente tem chegado para mim e falado Verônica porque vocês não tem grande número de fotografias um monte de provas digamos assim de suas experiências se é tão fácil contatá-los Billy Mayer na Suíça acabou reunindo um 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 monte de fotografias um monte de filmes inclusive em relação às experiências e contato que ele teve com seres das pléiades e claro ele tem afrentado um grande volume de críticas inclusive questionamentos em relação à veracidade de todas essas fotos inclusive dos próprios filmes a Ground Social Watch que é um organismo norte-americano de investigação fotográfica no qual eles buscam justamente identificar que fotos são verdadeiras ou que fotos são trocadas acabou justamente colocando em dúvida um grande volume das suas fotos e justamente quando essas pessoas me perguntam por que você não tira foto sem um grande volume de material como Billy Mayer tem bom para nós é muito mais fácil você levar as pessoas a campo e ter a comprovação fisicamente à tua frente tinha uma saída de campo de 300 pessoas lá na região de Itatiaia em que seres extraterrestres acabaram se manifestando à frente de toda essa gente e claro observações naves formações frotas enfim todo esse tipo de coisas ou seja é muito mais fácil acabar indo para o campo e tendo no campo esse tipo digamos assim de manifestações essa imagem Verônica essa imagem está errada essa não é um extraterrestre de Marcauasi essa imagem é de uma experiência de contato de Otino Siracusa na Itália na qual foram registradas três fotos das entidades que estavam justamente em contato naquele momento certo vamos mostrar a próxima o Ronan quer comentar pode passar a próxima sim aqui tem essa do jornal essa é antiga essa é antiga essa é da capa do livro em 1993 eu consegui publicar o livro Os Semeadores de Vida é um livro que eu já estava trabalhando nele há bastante tempo e acabei conseguindo publicá-lo esse livro está disponível em português em inglês e espanhol gratuitamente através da internet é somente buscar o título na língua que vocês estão procurando vocês vão conseguir fazer o download do livro sem nenhum problema sem nenhum custo eles estão entre nós esse é outro livro que também publiquei lá no Brasil que na verdade é uma coletânea de todos os projetos em que os Estados Unidos acabou buscando não somente comprovar o fenômeno mas principalmente deturpar-lo lá no final tem uma cronologia de eventos que ocorreram no nosso mundo relacionado justamente à presença extraterrestre desde tempos históricos temos um objeto do céu em Minas essa foi essa foto foi obtida aqui na minha cidade em 2004 no ano de 2004 em função de uma comunicação que um dos nossos membros na época de São Paulo tinha recebido né dizendo que uma a extraterrestre Xancha né que era comandante da nave dessa nave aí comandante da frota na verdade havia dito para ele que nós teríamos aqui em Curvelo uma experiência que não deixaria dúvida dúvidas em relação ao apoio que eles estavam dando ao grupo de Curvelo Minas né ouvi-los em Minas Gerais e que eles dariam uma prova contundente e essa foto foi obtida no centro da minha cidade às 14 horas pode observar que o teto está baixo né ou seja as nuvens ela está abaixo das nuvens e o curioso é que eu estava indo no banco na Caixa Econômica Federal para sacar o meu seguro desemprego que eu estava saindo de uma empresa e quando eu parei o carro bem na porta da Caixa Econômica eu tinha recentemente adquirido uma câmera na época era uma câmera Kodak 7.1 megapixels era o top do momento né hoje tem câmera com 200 megapixels né então eu quando fui sair desse do carro uma uma energia quente desse do topo da minha cabeça até os pés e me fez levar a mão na câmera colocá-la nos 7.1 megapixels e virei para fotografar e na foto saiu essa imagem que coincidiu exatamente com a informação que essa pessoa em São Paulo tinha recebido e outros detalhes dessa dessa fotografia foram as coincidências que ocorreram com outras pessoas uma uma menina tinha de Sete Lagos é uma cidade próxima a nossa a nossa né tinha recebido uma uma comunicação dizendo que ela tinha visto na verdade uma pessoa que tinha um carro com uma placa 0711 que iria ter uma uma experiência com uma nave né de fotografar uma nave e isso depois que a gente foi sim continue conclua por favor depois ok depois que nós conseguimos fazer a conexão entre os grupos e troca de informações é que é que os detalhes foram acontecendo foram aparecendo né então na verdade a placa que ela tinha visto era do meu carro 078 11 e que por incrível que pareça era a data da fotografia dessa dessa imagem fotografada foi no dia 7 do 11 só foram coincidências que a gente que nós juntamos né pra ver a veracidade de tudo isso que tava acontecendo né é isso ronardo essa aconteceu em 2004 foi 2004 foi em 2004 2004 2004 a data desse episódio certo ronan eu também eu também vem um pouquinho mais pra direita pra não cortar teu rosto ronan eu também recebi o seguro desemprego olha aqui tô com ele na minha mão é viu tá tudo aqui ó bem antigo hein é eu recebi recebi guardei é porque quem poupa tem eu escondi no colchão tá comigo até hoje vamos lá próxima imagem ah esse é justamente o grupo que foi para Marcahuasi onde tivemos a experiência com a sarcheira tem Oscar Paco eu meu irmão e David e quem está tirando a foto é Eduardo Elias é é é é é é vamos para a próxima olha aí o Xandra explique para o pessoal Verônica os estratégias se utilizam para criar certo tipo de fenômenos a presença de um campo de energia que eles chamam cendras tem diferentes tipos e cada um deles de uma certa maneira acaba provocando ou permitindo determinado tipo de fenomenologia é o que justamente os cientistas chamam hoje de buraco de wormholes buraco buraco de minhoca que na verdade eles são manifestações de matéria e antimatéria coexistindo simultaneamente e se destruindo simultaneamente que na verdade criam dentro do colchão de energia em este caso gravitacional dentro do universo ou de matéria matéria preta uma espécie de conexão entre dois pontos dentro do universo então as estratégias utilizam esse tipo de túnel vamos dizer assim para conseguir salvar distâncias extremamente imensas imagina que alfa centauro ou esse caso o planeta deles Apo está a 4.2 anos-luz de distância eles podem teoricamente viajando a velocidade da luz eles demorariam 4.2 anos para poder chegar ao planeta Terra e mesmo assim já dentro da relatividade de espaço-tempo o que teria acontecido durante todo esse período teria sido extraordinariamente enorme tornando a missão que eles teriam em algo totalmente obsoleto então os extraterrestres têm através destas portas dimensionais a oportunidade de passar já de um ponto ao outro simplesmente em questão de segundos um extraterrestre na Galileia esse foi meu segundo livro que justamente acabei reunindo mostrando até que ponto a figura de Jesus e a figura de certos momentos históricos narrados na Bíblia tem relação direta com a presença ufológica no nosso planeta numa oportunidade eu tive a chance de viajar e visitar uma das suas cidades e naquela cidade tinha uma um tipo de fonte com um monumento na parte central no topo tinha uma série de bustos de diferentes criaturas diferentes entidades todas elas mostrando serem procedentes de diferentes planetas mas havia uma em particular que era humana era humanoide era o rosto de um homem olhando para cima barba bigode e cabelo longo quando eu olhei para essa imagem eu falei para meu guia de uma certa maneira que estava me emocionando tudo aquilo falei quem é quem é essa entidade que tipo que ser humano de uma certa forma mereceria estar aqui no meio desse compêndio digamos criaturas que de alguma maneira cumpriram uma missão especial dentro das suas civilizações então ele voltou para mim e me disse investiga quando você retornar à terra investiga busca saber conhecer até que ponto alguém poderia ser merecedor de estar exatamente nesse lugar e durante 20 anos eu fiz uma investigação extremamente severa aproveitando minhas viagens para o exterior e tudo isso de buscar documentos buscar material histórico realmente realmente que pudesse indicar ou que pudesse de uma certa maneira justificar uma determinada presença e esse livro é exatamente isso é o resultado de 20 anos de investigação com documentos tanto digamos assim normalmente conhecidos como a bíblia assim como documentos que foram identificados como apócrifos documentos que teoricamente a igreja católica não consegue digamos assim confirmar que foram documentos inspirados dentro do conceito católico um documento é oficialmente reconhecido pela igreja quando esse documento foi inspirado pelo Espírito Santo ou seja quando esse documento ou esse material ou esse texto ou essa informação foi resultado de uma interação com o Espírito Santo a igreja católica considera esse um documento válido isso é bem interessante porque quais foram os nomes dos pais da Virgem Maria quais são então onde se encontra a morte de José pai de Jesus onde estão de uma maneira ou de outra referidos de uma maneira ou de outra também informações relativas à família de Jesus ou à infância de Jesus todos esses documentos que inclusive a igreja católica celebra o dia dos pais da Virgem Maria assim como de outros eventos que não constam na Bíblia ou no Novo Testamento e que teoricamente seriam conhecimentos e informações apócrifas ou seja a igreja é bem interessante o que eles consideram interessante para eles ou celebram o que for não interessante para eles simplesmente o consideram apócrifo existe um documento extremamente interessante em função em função disso por volta do século quarto século quinto depois de Cristo a variedade de textos existentes dentro das comunidades sacristãs da época eram extremamente confusos por quê? porque tinha um texto que tinha sido escrito por Mateus tinha um texto escrito por Paulo tinha um texto escrito por João um texto escrito por Lucas e cada um desses textos tinha grandes e profundas diferenças e uma das coisas extremamente interessantes é que em alguns casos acabavam sendo contraditórios agora a igreja na época em função de todos esses confrontos acabou decidindo que um documento oficial tem que ser feito um documento que é aprovado total e completamente pela igreja teria que ser gerado para servir de uma certa maneira de educador para as comunidades cristãs então era necessário ter um evangelho histórico e um evangelho novo em relação justamente à presença e atividade de Jesus entre os judeus e dentro do propósito que ele teria dentro da comunidade humana então foram estabelecidos diferentes tipos de critérios para que São Jerônimo acabasse reunindo todos os documentos existentes e viesse a produzir essa Bíblia tendo tendo justamente o evangelho do antigo testamento e do novo testamento agora em relação justamente ao antigo testamento ficou relativamente fácil porque de uma maneira ou de outra a Bíblia ou Bíblos estava baseado dentro do Pentateuco ou praticamente a Torá que é justamente o documento judeu em relação às histórias de todos os profetas do momento digamos assim de transição de contato entre Deus e justamente os homens enfim não foi tão difícil mas o novo testamento como que seria configurado o novo testamento o novo testamento está configurado com quatro apóstolos Mateus Marcos Lucas e João bom na verdade existe uma grande batelada de quantidade de textos que foram escritos não somente por estes quatro apóstolos mas também pelos outros Pedro enfim que não foram considerados como sendo os quatro evangélicos os quatro evangelhos principais do novo testamento qual foi o critério escolhido para que forem quatro os quatro pontos cardinais ou seja como a palavra de Jesus devia chegar para o mundo o mundo está dividido em quatro pontos cardinais por isso seriam os quatro apóstolos três evangelhos canónicos e um quarto evangelho sinótico o que quer dizer isso que não é exatamente igual aos outros três que é justamente o evangelho de João agora tem atos apóstolos tem epístolas enfim tem um monte de outros documentos que fazem parte do novo testamento importante é que a grande parte dos textos que se encontram no novo testamento são os evangelhos ou nesse caso os escritos de Paulo Paulo de Tarso Paulo de Tarso não conheceu Jesus Paulo de Tarso era justamente o indivíduo contra o cristianismo tanto que ele próprio foi perseguidor de cristãos e outro detalhe importante é que Paulo foi cristianizado por um membro de uma seita cristã e não exatamente pelos apóstolos originais este senhor fazia parte de um dos grupos das seitas cristãs existentes dentro das divisões do cristianismo original todo mundo pensa que quando Jesus apareceu ele predicou para os apóstolos originais e daí claro veio o cristianismo não o cristianismo já nasceu dividido tem o cristianismo gerosolimitano que é o cristianismo justamente seguido pelos apóstolos originais e existem outros pseudo cristianismos que existiram e cada um com informações e conhecimentos diferentes esse livro o extraterrestre em galileia busca colocar preto no branco de documentos que não foram incluídos dentro do novo testamento católico mas que dizem muito em função do seu conteúdo um exemplo sim existe um documento que é chamado do evangelho evangelho cátaro do pseudo João os cátaros eles foram um grupo religioso cristão seguidores de os antigos documentos relacionados com os antigos apóstolos e os cátaros acabaram reunindo esses documentos para configurar justamente sua estrutura e as suas crenças o evangelho cátaro do pseudo João é o evangelho no qual Jesus tem uma conversa diretamente com João o evangelista na qual Jesus comenta com João de que na verdade quem chegou ao mundo e à terra e fez o homem e a mulher não foi Deus mas foi justamente o demônio nesse caso Lúcifer quem tentou criar aqui na terra um reino para se assemelhar ao poder de Deus no universo e claro dá uma série de detalhes uma série de informações uma série de comentários que de uma maneira ou de outra dá a entender perfeitamente de que lá em cima a coisa também estava um tanto dividida um ponto interessante é que dentro do judaísmo dentro dos profetas originais nós temos alguns deles como por exemplo Enoque Enoque foi um dos primeiros profetas dentro do antigo testamento e foi o primeiro profeta que teve a oportunidade de cavalgar como é colocado na história ao lado de Deus isso significa que Enoque foi arrebatado levado a presença de Deus e claro de uma certa maneira recebeu conhecimento informações em primeira mão detalhe importante aqui os textos de Enoque como muitos dizem o livro de Enoque são na verdade cinco livros não é um e num desses livros é chamado o livro dos vigilantes e os anjos e nesse livro Enoque comenta de que Sam Jassa acabou vindo para a terra com 120 anjos e aqui eles estabeleceram seu governo o seu controle e deram para o homem certos segredos que não deveriam ter sido permitidos o interessante é que os vigilantes eram brancos loiros de olhos azuis tanto que dentro de um dos documentos encontrados em Qumran está o que é chamado do testamento de Lameque o testamento de Lameque é um documento extremamente interessante porque é judeu é um documento que fazia parte dos antigos documentos livros dos antigos judeus e nele Lameque fala do nascimento do seu filho Noé e ele fala e comenta de que ele achava que a sua esposa Batinós tinha traído ele por que? porque Noé tinha nascido branco loiro e de olhos azuis extremamente idêntico aos vigilantes e segundo ele acreditava Batinós teria traído ele com os anjos enfim existe uma grande quantidade de informações e textos da antiguidade que aos olhos agora da nova de novo conhecimento ou das novas descobertas ou de nova filosofia ou digamos assim das possibilidades de um universo lá fora acabam tendo uma interpretação completamente diferente certo e essa imagem Verônica é uma sonda é uma é uma que nós chamamos uma canepa é um um dron extraterrestre que são utilizados nas saídas de campo normalmente para monitorar os grupos dentro dos trabalhos que estão sendo realizados é um robô é uma sonda robô vamos ver se temos mais imagens já estamos mostrando todas lembrando que nós temos perguntas ainda da nossa audiência pois é os aviadores de vida essa portada é minha é digamos vamos dizer que foi criada por mim nela nós vemos o planeta terra o globo onde o homem se encontra preso duas vezes preso no interior de uma certa maneira totalmente comprometido com histórias tradições culturas e preso com as algemas porque custa para ele terribilmente se desvincular de todo esse processo e por outro lado os estrategias nos estão observando esperando um momento em que a gente decida criar a nossa independência para a descoberta e o entendimento de um conhecimento maior última imagem essa aqui essa é justamente a foto do Ronan essa é a foto original observe que ela tem no cantinho aqui nesse cantinho lado esquerdo você vê a imagem da nave está certo é aquela imagem da nave reduzida ou seja ampliada ampliada somente a nave só o pedaço ela está bem no canto do lado esquerdo já vi vou aumentar isso isso aí ó exatamente muito bem ok olha temos perguntas aqui da nossa audiência Verônica a nossa moderadora Lívia Fran ela separou algumas perguntas temos aqui 200 perguntas para você brincadeira brincadeira tem muitas perguntas mas nem tanto assim olha a pergunta de Bona 2018 passado todos esses anos acabou não há mais contatos deles pelo amor de Deus não continuam continuam acontecendo continuam manifestando se continuam continuamos indo a campo inclusive para estabelecer novas novas digamos assim novas referências e e receber novas instruções claro Célia Martins Célia nossa amiga é isso me apresentou a Verônica e também o Ronan valeu Célia ela disse aqui Célia Martins Verônica como foram suas experiências com os intraterrenos Oh esse é um departamento interessante dentro das experiências de contato que a gente teve a gente recebeu claro orientações informações de que os sobreviventes de antigas civilizações assim como extraterrestres inclusive haviam conseguido desenvolver cidades de uma certa forma intraterrenas ou seja desenvolvido bases estruturas dentro do interior do planeta Terra na famosa saída de Marcahuasi na qual nós tivemos justamente a presença da Sarchera dando instruções para que a gente pudesse abrir a boca e contar para todo mundo o que estava acontecendo nós tivemos uma experiência interessante na qual fomos levados a uma caverna dentro das montanhas de Marcahuasi e nessa caverna tivemos contato com um ancião chamado Lemério ele é descendente dos antigos Atlantes e ele é o guardião do da história do mundo de uma certa forma existe um tipo de uma biblioteca uma onde há livros que são praticamente de metal e com um monte de símbolos e diagramas justamente do seu interior e todos eles contam de uma maneira ou de outra a história das antigas civilizações e como elas se desenvolveram os centroterrenos de uma certa maneira têm se manifestado conosco de diferentes formas ou em diferentes momentos a gente teve oportunidade de visitar inclusive uma dessas bases na região da cordeira dos Andes isso cerca de uma cidade chamada Huancaio a gente foi levado por um deles ao interior de uma caverna e dentro dessa caverna fomos levados por uma série de laberintos até um ponto onde teve uma escadaria descendo e lá no final da escadaria estava o extraterrestre que normalmente eu me contato junto com outras entidades que seriam justamente normalmente os intraterrenos eles trabalham em conjunto e tem se manifestado em diferentes momentos e de diferentes formas vou aproveitar aqui para agradecer a Claire que nos ajudou com o super sticker valeu Claire querida também a Márcia Fiorini nos deu uma força e o Fred Neto valeu no momento que vocês nos apoiaram eu não agradeci para não interromper a Verônica mas estou agradecendo o apoio de vocês nesse momento que nos ajuda muito valeu grato a todos pela presença e a pergunta dessa vez é vamos ver de quem do Vitor Felipe a transição planetária é algo real o que vai mudar transição planetária na verdade é um conceito que tem se digamos diversificado muito nesse sentido quer dizer que o que era não vai ser mais e tudo isso vai mudar ou seja estamos entrando dentro de uma época onde o contato extraterrestre a presença deles está incrementando-se dia a dia ou seja a presença de observações avistamentos contatos com os tripulantes está sendo massificada ou seja e dentro dessas experiências de contato informações conhecimentos alertas estão também acontecendo existe um conceito equivocado de pensar de que estamos saindo da quarta dimensão estamos transcendendo agora para a quinta dimensão e que tudo vai ser diferente que já estamos sentindo a presença dessa digamos a transcendência para a quinta dimensão o conceito a ideia de dimensões de conhecimento ou dimensões de consciência está bastante errado você não quer dizer que saindo da quarta dimensão você vai ser muito mais etéreo você vai ser muito mais digamos assim solidamente diferente e que você vai ter agora uma participação e uma oportunidade de interação com outros níveis de cuidado com isso porque passar ao quinta dimensão é simplesmente de que a percepção da realidade se torna macro ou seja o que você vê hoje na quarta vai ser ampliado na quinta especificamente isso vou dar um exemplo agora quando a gente tem a oportunidade de ter uma premonição a gente consegue ver um evento que deverá acontecer e batata acontece puxa pergunta aqui o que você viu ou seja esse evento futuro que você percebeu e aconteceu como é que fica dentro do contexto universal de karma ou dharma como que fica a partir do momento em que você tem uma percepção de um evento futuro você muda teu comportamento e consequentemente tuas relações de karma em relação ao evento em si ou seja você está modificando a forma em que a situação de dependência das leis universais passa a ser manipulada ou seja você não é simplesmente resultado de todas as causalidades dentro do próprio universo você passa a ser digamos assim feitor de diferentes formas de participação dentro da realidade universal exemplo uma reunião espírita ou seja nós temos aqui uma médium essa médium acaba entrando em contato com uma entidade espiritual essa entidade espiritual bem a sessão e ela passa uma série de informações dentro dessa sessão espírita essa aqui é uma entidade espiritual que já saiu dentro do estágio de karma dharma de uma pessoa física existente e viva e ela passa a influenciar dentro do contexto espiritual o universo físico como isso pode ser como que isso pode acontecer como que fica a responsabilidade dessa entidade espiritual passando informações ao universo concreto ou em esse caso o universo vivo para tomar decisões que teoricamente deveriam encontrar-se dentro de um contínuo de comportamentos ou seja esta entidade espiritual que está se manifestando através de um médium passa a influenciar as relações de karma e dharma de uma pessoa viva como funciona isso teoricamente nós dentro da nossa condição de existência física viva estamos justamente acumulando ou de uma maneira de outra exercendo as relações de karma e dharma ou seja porque justamente é como o universo passa a julgar a nossa relação de ação de digamos resposta agora a partir do momento de que tem outros elementos estranhos e diferentes participando de outras realidades influenciando as nossas decisões quem é o responsável agora então quem é o responsável pela geração desse karma que nós teoricamente deveríamos estar acumulando o espírito então só o espírito se tornou responsável pelas minhas decisões e pelas minhas mudanças de comportamento como que fica então esse espírito ganhou um karma adicional pela derivação das minhas mudanças câmbios modificações ou reações peraí isso significa que a visão que nós temos de karma dharma de dever digamos de reportarmos a um princípio maior equilibrado de justiça universal como que fica em outras palavras por exemplo Deus é o criador de tudo Deus sabe tudo Deus é não somente conhecedor do passado presente e futuro Deus é omnisciente quer dizer que ele consciente de tudo que acontece acontecerá e aconteceu ou seja se você está mudando o teu comportamento se você está mudando de atitude se você está cometendo um crime só teoricamente você teria que pagar uma pena o teu karma ou o que for peraí Deus acaba sendo cúmplice do teu crime por quê? porque ele já sabia que você iria cometê-lo porque ele já sabia que isso teria que acontecer então na verdade você está tendo o livre arbítrio o livre arbítrio na tua ação de cometer um crime ou você está sendo manipulado pela onisciência do próprio poder criador ou seja você simplesmente está fazendo o que Deus sabia que teria que acontecer ou seja você não está tomando nenhuma decisão na verdade você simplesmente está realizando o que Deus já conhecia que teria que ser o resultado dessa ação até que ponto então a criatura inteligente tem livre arbítrio em relação às suas decisões ou até que ponto ela na verdade é simplesmente manipulado pela própria criação ou seja toda essa estrutura todo esse conhecimento extraterrestre que a gente tem toda essa participação com essas entidades é normalmente uma condição de conhecer que existe vida fora do planeta Terra é uma condição também que nos permite buscar entender como que o universo funciona como que essas regras alma karma vida morte espiritualismo como que tudo isso funciona como que tudo isso está interlocado ou interagindo dentro do próprio processo universal já que as entidades extraterrestres de uma maneira ou de outra passam a ser elementos que influenciam ou influenciam as nossas decisões como que fica então a condição de karma com elas existe ou não existe vamos agradecer as mais de mil e duzentas pessoas logadas conosco nesse momento gratidão pela presença você que não deixou o teu like faz isso agora para reforçar nossa meta de hoje mil e quinhentos likes enquanto estivermos ao vivo já passamos de mil e cem temos potencial para isso e vamos agradecer também o pessoal na Rússia que está nos assistindo valeu vocês do canal amor espiritual a pergunta da Ceci na verdade ela fez três um pacote de perguntas três em um ela disse aqui a lua é natural o que vem pela frente no Brasil e se você está voltando para o Brasil ela quer saber se os seres disseram alguma coisa para o Brasil se a lua é natural e se você está voltando para cá isso acontecendo e dizer se a lua é natural bom aqui é uma questão de semântica e de conceituação a lua é um objeto celeste que de uma maneira ou de outra passou a existir em órbita no planeta terra existe uma série de fatores interessantes que a gente precisa simplesmente revisar nós conhecemos o nosso sistema solar certo Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno e Plutão agora entre as órbitas de Marte e Júpiter existe o que é chamado o cinturão de asteroides o que isso significa existiu um planeta ou um planetoide milhões ou milhões de anos atrás que em um determinado momento colapsou esse planetoide se fragmentou e acabou se mantendo dentro da sua condição orbital que é justamente hoje o cinturão de asteroides se você analisar lembra que esse aqui é o cinturão de asteroides certo Marte quantos satélites tem dois Terra quantos satélites tem um Vênus nenhum Mercúrio nenhum do outro lado do outro lado Júpiter quantos satélites tem uma batalada cada dia estão descobrindo mais um mais um mais um Saturno quantos satélites tem vários uma meia dúzia Urano não Netuno Plutão não ou seja que a partir do cinturão de asteroides que nós temos no nosso sistema solar o volume de luas na verdade aparenta ser tipicamente a incorporação de asteroides que em um determinado momento passaram a estar extremamente próximos dos campos gravitacionais de cada planeta no caso da nossa lua é bastante diferente porque o tamanho da nossa lua é enorme em relação ao tamanho do planeta terra isso significa que em algum determinado momento a lua foi capturada ou foi gerada pelo próprio planeta terra existem várias teorias várias digamos assim apontando diferentes possibilidades do surgimento da nossa lua de uma certa maneira sabemos que a lua se aproxima da terra se afasta da terra e essa distância está mudando ano a ano ou seja haverá um determinado momento em que de repente quando a lua se afasta da terra o campo gravitacional de nosso planeta não terá força suficiente para trazê-la de volta é possível é possível então a lua pertence ao universo de forma geral assim como a terra qual era a outra pergunta o que os seres disseram sobre o Brasil se é que disseram alguma coisa se eu vou votar para o Brasil se você vai votar para o Brasil e se os seres que você tem contato disseram algo específico para o Brasil sobre o futuro Bom não acredito que eles sejam partidários de Bolsonaro mas em relação ao Brasil o Brasil tem uma digamos assim uma importância extremamente grande em relação à América Latina em forma geral não somente em condições de recursos possibilidades inclusive poder e força mas a partir do momento em que o Brasil consiga se estruturar política e administrativamente de uma forma madura ele vai acabar sendo digamos assim um líder dentro das transformações que deverão ocorrer ao redor digamos assim de todos os países da América Latina em relação a mim sim se você volta para o Brasil eu tenho na verdade de uma forma irregular viajado para o Brasil e retornado para o Canadá as minhas condições praticamente eu tenho uma vida estruturada aqui no Canadá eu já estou aposentado ou seja tenho uma renda vinda do governo canadense e em função disso eu tenho a minha casa tenho os meus bens enfim tenho tudo que tenho conseguido conquistar ao longo desses 20 anos praticamente que eu estou aqui no Canadá agora não sei honestamente não tenho uma ideia clara em relação a se essa possibilidade de fato existiria e até que ponto seria realmente conveniente para mim de retornar absolutamente ao Brasil sim o Fábio Regaleira Verônica você poderia comentar o fato de que segundo o contatado Ricardo Gonzales os guias apunianos tiveram sua origem em uma galáxia paralela a nossa coexistindo em outro plano de realidade não concordo não um ponto interessante aqui a comentar até o senhor Ricardo Gonzales aparecer dentro do contexto contatista todas as informações em relação a contatos extraterrestres decorreu dos seres de Orião os seres de Ganymedes Marte seres das Pleiades seres de lugares de uma certa forma relativamente conhecidos historicamente conhecidos ninguém dentro do processo ramo original etc etc estabeleceu um volume de informação consistente ou abrangente abrangente em relação aos seres de Alfa Centauro foi Vlado Capitanovich um estrangeiro que viveu e trabalhou no Peru que teve as primeiras experiências com seres de Alfa Centauro em este caso justamente com os seres de Apo e ele passou a a escrever inclusive um ou dois livros no qual um deles se chama Apo O Mundo Sem Dinheiro o senhor Ricardo Gonçalves acabou pegando digamos este veio de oportunidades e conhecimento extremamente livre para ele fazer e desfazer em relação a conteúdo e informações a única pessoa que até agora tinha tido experiências informações conteúdo em relação aos seres de Apo tinha sido eu e foi justamente através de mim que não somente Benitez teve sua experiência de contato mas a experiência de um grande volume em número de pessoas ao redor do mundo muitas das colocações informações que o senhor Ricardo coloca não conhecido ou nesse caso não endosso eu tenho o meu conhecimento na minha informação na minha vivência com eles que são 46 anos de contato com eles físicos comprovados e essas pessoas que acabaram sendo testemunho ou acabaram participando das minhas experiências de contato podem endosar de que eles realmente aconteceram inclusive aqui no Canadá não 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 conhecido com esses pontos de vista não sim temos mais umas cinco perguntas para você Verônica e a próxima é da Lúcia trata de do trata-se dos anjos caídos sentinelas que vieram e bagunçaram tudo não são chamados de sentinelas são chamados de vigilantes e isso foi colocado no livro de Enoque Enoque tem cinco livros um deles é chamado justamente dos vigilantes e guardiões e nesse livro é que Enoque coloca que foi sem jassa quem trouxe para a terra esse grande número de vigilantes ou anjos que vieram aqui e acabaram se misturando com seres humanos Enoque é um profeta que mesmo reconhecido dentro da Torá Antigo Testamento ou da Bíblia não é totalmente incorporado dentro dos cânons judeus já que ele comenta dentro dos seus livros sobre a presença digamos do Messias sobre a presença do Filho de Deus e da Trindade coisa que seria um conceito relativamente cristão mas não judeu os guardiões ou vigilantes foram justamente colocados dentro dessa categoria porque teriam passado a ter uma atividade digamos de convivência com a raça humana e não exatamente de orientação de conhecimento de informação de preparação ou de educação da raça humana saúde toma uma aguinha toma tudo bem completa água do radiador o Ralph Games disse eles respiravam o nosso oxigênio ou usavam algum tipo de capacete eles quem os seres que você teve contato normalmente quando eles vêm pela primeira vez ao planeta terra eles utilizam uma pequena máscara que permite que eles se adaptem à nossa atmosfera uma vez que essa adaptação ocorreu eles não utilizam qualquer tipo de máscara ou capacete ou coisa assim eles são na sua estrutura fundamentalmente humanoides e na verdade nós somos descendentes deles xanaya juju quer saber o que os extraterrestres pediram para que fizéssemos para ajudar a terra mudar tornar-nos maduros e conscientes de começar a perceber que não existe ação sem reação que não existe atitudes comportamentos ou mudanças que não tenham consequências o problema é que o ser humano não tem consciência nem percepção nem visão das consequências dos seus atos e isso é justamente o que está colocando o nosso planeta em crise por quê? porque o homem o ser humano de forma geral vive o momento ele não vive em função do futuro ele não vive em função de planejamento ele não vive em função de estruturação para poder ter e manter as consequências sob controle isso é o que tem que acontecer a gente tem que amadurecer a gente tem que se tornar responsável e de uma maneira ou de outra pagar o preço de nossos erros a Maria Ivete Lorenzo em que ano aconteceu tudo isso Verônica? aconteceu tudo isso o quê? o quê? o que aconteceu? suas experiências ah 1974 é quando tudo começou é quando tudo começou eu tive um chevette vermelho ano 1974 é uau então esquema do fuscão preto tive um chevette 74 nunca vou esquecer do ano da sua experiência por conta do meu chevette olha Jane Cristina Verônica sou da missão rama já fiz saída a campo gostaria de saber se depois desse início de tudo você teve mais contatos físicos com os guias sim inclusive aqui no Canadá eu tenho pessoas que foram testemunhas desses contatos algumas um tanto aterrorizadas pela percepção de um ser de mais de 2 metros de altura mas realmente é continua por aqui continua no Brasil inclusive da última vez que estive aí no Brasil tive um contato físico também a Jaqueline falou assim nossa Flávio quantos anos você tem ô Jaqueline eu tenho 29 mas eu tive um carro 74 não quer dizer que eu seja 74 eu posso ter um carro hoje de 1965 normal é uma relíquia eu gosto de carro antigo eu vou novinho folha Jaqueline tem só 29 a pergunta aqui e a Verônica tem 27 quem dera o Francisco Coelho disse aqui você o que diria do livro Cavalo de Troia do Benítez é verídico? olha eu estive com Benítez várias vezes durante as apresentações dos diversos Cavalo de Troia o livro Cavalo de Troia na verdade é uma ficção científica bastante interessante muito bem elaborada mas Benítez ele busca justamente continuar a criar esse tipo de mistério em relação aos livros para de uma maneira ou de outra promover justamente os livros mas é uma ficção científica a última pergunta do nosso programa de hoje é Narbal o que acontece após a morte Verônica A percepção de nossa existência é justamente no processo evolutivo das espécies de que a criatura se torna inteligente com um objetivo extremamente claro a gente passa a adquirir a capacidade de solucionar problemas com diversos recursos no menor tempo possível isso significa que dentro de toda a parafernália de instintos de sentidos de conhecimento e acesso eles existem para que a criatura possa ter um acesso direto à realidade que a cerca nós falamos de premonições nós falamos da habilidade da criatura se projetar astralmente nós falamos de uma fenomenologia que teoricamente foge de uma maneira ou de outra dentro dos aspectos físicos tangíveis que fazem parte do nosso dia a dia mas para que toda essa fenomenologia paranormal ou nesse caso astral ou esotérica tem a ver com o próprio processo de evolução da nossa inteligência a partir do momento de que nós conseguimos perceber que existem realidades paralelas ou equidistantes do que chamamos da realidade dimensional ou física isso significa que a percepção da inteligência busca entender e compreender não somente a mecânica da própria vida mas a mecânica da transvida ou seja a partir do momento em que a gente teoricamente morre é na verdade o fim da atividade física dentro do universo físico mas o ser humano não é apenas uma entidade física entendamos o seguinte aqui Deus vou utilizar o termo mais comum criou o universo ok Deus é o total completo e absoluto conhecimento ok mas como Deus pode ter plena e total consciência da sua própria sabedoria e conhecimento se ela não é colocada à prova ou seja se Deus é onisciente ou inconsciente totalmente sábio em relação às relações de causa e efeito em relações justamente de responsabilidade de culpa ele sabe tudo só teoricamente se fosse dessa forma ele estaria simplesmente estático ou seja Deus estaria numa condição de coma permanente porque o conhecimento já existe ele sabe absolutamente tudo ele tem a percepção de absolutamente tudo ele tem a noção perfeita das relações da administração do processo das continuidades mas e aí onde está a continuação de tudo isso porque uma vez que chegou esse conhecimento a existir parou não há mais nada a saber não há mais nada a conhecer não há mais nada a incorporar não há mais nada a modificar essa percepção porque lá é e já está então peraí como que esse Deus ou esse poder criador sai desse coma ele tem que colocar uma entidade que de uma certa maneira está relacionada a ele diretamente mas tem as condições de fugir dele e colocar a prova toda essa exatidão desse conhecimento de outras formas colocar a teste a prova exigir digamos assim buscar comprovar até que ponto Deus está certo ou não a única criatura que tem capacidade de poder fugir desse tipo de controle é a criatura que evolui dentro de uma condição de conhecimento inteligência ou seja por quê porque dentro das condições de tentativa e erro de aprender coloca a prova a teste coloca justamente a definição o que existe ao redor para compreender e entender como que as coisas funcionam ou seja somente vamos conseguir evoluir realmente a partir do momento em que sabemos conhecemos entendemos as regras do jogo ou seja eu quero jogar xadrez se eu entro no jogo sem conhecimento absoluto das regras do jogo do movimento das peças terei condições de ganhar terei condições de oferecer alguma resistência terei condições de uma maneira ou de outra testar o meu conhecimento não ou seja somente a partir do momento em que eu conheça perfeitamente as regras do jogo as suas possibilidades o movimento das peças é que eu terei condições de arquitetar toda uma estratégia para enfrentar o adversário só nesse sentido Deus coloca a gente para que neste processo de existência busquemos conhecer saber compreender não somente as regras do jogo da vida mas também compreender as regras do jogo da morte e a partir do momento de que transcendemos a vida dentro de um conhecimento maior que a morte se reporta como um novo patamar ou uma nova um novo estágio dentro do processo de desenvolvimento da nossa inteligência a morte nos dá passagem para uma nova realidade que visa incrementar ampliar o sentido da própria existência da própria vida chegamos ao final do nosso programa de hoje nós conversamos com a Verônica Paz Wells participou aqui conosco também dando suporte o Ronan Gotti e também o Daniel Novaes que está nos bastidores grato pela ajuda Daniel Ronan comece por você considerações finais e se despeça da nossa audiência eu gostaria de agradecer principalmente a Verônica pela disponibilidade dela em participar conosco dessa dessa live aqui e ajudar a gente em toda informação transmitida para os grupos que aqui estão no Brasil e a todos vocês também pelo carinho e atenção para conosco muito obrigado Verônica considerações finais da nossa live de hoje e se despeça da nossa audiência super obrigado mais uma vez Flavio pela oportunidade de poder compartilhar esses momentos com vocês e com todos aqueles que te ouvem em todos esses momentos do programa e obrigado a todos vocês pela paciência já que praticamente estamos quatro horas conversando perdão e espero que de alguma certa forma eu posso ter colaborado ajudado esclarecido ou colocado mais dúvidas nas cabeças de todos vocês obrigado foi muito muito bom ter passado esses momentos aqui com você Verônica Ronan e toda nossa audiência mais de mil e trezentas pessoas simultaneamente logados conosco nessa live de hoje gratidão pela presença e já sabem pessoal rebobinem a fita assistam novamente esse programa chegou atrasado não tem problema é só rebobinar e você vai assistir deixa o like o joinha gostei para reforçar o nosso trabalho compartilhe o link vamos jogar no ventilador conte para todo mundo que nós estivemos aqui nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário seu comentário é muito importante o coraçãozinho será entregue para todos diga nos comentários se vocês querem Verônica Paz Wells novamente aqui eu quero que ela volte amanhã agora eu quero saber de vocês tá bom deixa lá nos comentários um abraço de alma a todos namastê